Eu vou fazer alguns comentários sobre o encontro que nós tivemos no sábado à tarde em São José do Rio Preto, referente ao passe. Houve uma mesa redonda na UZI e vários oradores comentando sobre a importância do passe. O que se destacou nesse momento, nesse encontro, que o passe é uma transfusão de energia, uma transfusão de fluidos. Assim como nós necessitamos do sangue para a vida orgânica, esses fluidos espirituais são muito importantes para o nosso dia a dia. E esses fluidos são do próprio médium e do plano espiritual. Eles nos auxiliam, aliás, no momento do passe, para cada passista existe um espírito que o auxilia na transfusão desses fluidos. Então, os fluidos do espírito são canalizados para o médium, passa pelo médium e é irradiado para o paciente que está ali naquela cadeira. Porém, o passe não é apenas com as mãos. Quando nós dirigimos um olhar de carinho a alguém, quando nós vibramos com amor em benefício de um irmão, ele está sendo auxiliado. Ele está recebendo essa transfusão de energia, porque Jesus curava não só pela imposição das mãos. Aliás, Jesus curava pelo olhar, pelo toque, à distância, ele realizava as curas. O auxílio era oferecido a todos os que necessitavam, de acordo com o merecimento de cada um. Então, nós podemos, igualmente, auxiliar aos nossos irmãos, através da oração, do pensamento canalizado para alguém que sofre. Inclusive, lá foi perguntado, ou foi comentado, alguém que não tem os braços, não poderia transmitir o passe? Claro que pode, ele não tem os braços para impor as mãos. Porém, se o seu pensamento for focado no bem, no auxílio ao semelhante, ele está canalizando a sua energia para aquele irmão. Então, não é só pela imposição das mãos. E todos nós precisamos receber o passe? Lá ficou muito claro que se a pessoa estiver muito bem, ela está feliz, ela está bem, ela não tem nenhum problema, ela não tem necessidade de receber o passe. Porém, nós, na condição de trabalhadores da casa, não podemos dizer, você não precisa do passe. Porque cada um conhece as suas necessidades. Cada um sabe aquilo que precisa. E, na realidade, muitas vezes, alguém tem a aparência de que está em perfeitas condições. Mas, intimamente, ele pode estar vivendo uma crise existencial. Ele pode estar vivendo um drama, um vazio. Então, ele necessita do passe. Então, há muitas razões para se receber essa energia, esse fluido salutar que nos reconforta. Porém, o passe em si, ele não resolve os nossos problemas. Fiquemos muito atentos a isso. Por que o passe não resolve? Ele ajuda. É como um medicamento. Dois pacientes. Um deles confia no médico, confia no medicamento que lhe é prescrito. E o seu organismo absorve muito bem aquela medicação e a reação é satisfatória. Um outro paciente, com o mesmo problema, toma aquela medicação e o mal continua. O passe, poderíamos dizer, que é muito parecido. Primeiro, é preciso que haja fé, merecimento e mudança interior. A doutora Márcia Barroso, que é esposa do Ururaí, psiquiatra, comentou nesse dia que o passe em si não é a solução mágica. Por quê? Eu preciso estar predisposto à mudança. Se eu continuar fazendo tudo igual no meu dia a dia, os meus problemas vão persistir. Ou seja, eu recebo o passe, aquela transfusão de energia, saio da casa espírita e continuo tendo o mesmo comportamento. Equivocado. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que não tem uma conduta coerente na vida. Ludibria o seu semelhante. O calote, né? O famoso calote. Ludibria o irmão nas negociações. Passa o outro para trás. Comete os maiores deslizes no dia a dia. E não muda o seu comportamento. Continua agindo dessa forma. Desejando o mal ao seu semelhante. Vibrando negativamente. Tendo inveja. Tendo mágoa. Carregando ódio no coração. Ele pode receber o passe a vida toda. Não vai ser beneficiado. Recebe uma ducha. Ele se alivia. Às vezes até tem uma noite tranquila. No dia seguinte. Não muda a sua postura diante dos problemas, das situações da vida. Continua sendo o mesmo. Sem nenhuma mudança. Vai continuar infeliz. Vai continuar tendo problema. Não vai resolver a sua situação. Por quê? O passe. Né, seu João? O passe nos auxilia. Mas é aquela força necessária para que a gente repense e mude o comportamento. Se eu não tiver mudança íntima, mudança interior. Eu vou continuar com os mesmos problemas. Vamos imaginar alguém que tenha um problema de saúde em razão do álcool, ou do cigarro, ou de qualquer outra droga. Seja lícita ou ilícita. Essas drogas estão afetando o seu fígado, o seu pulmão. E ele vem ao centro e procura o médico, o tratamento material e o tratamento espiritual. Mas ele não deixa de beber e fumar. Ele vai continuar com os seus problemas ou o passe e o remédio vão resolver? Ele vai continuar com os problemas. Porque não houve mudança interior. E quando há mudança íntima, nós melhoramos. Ainda que o problema não se resolva, nós melhoramos. Então é fundamental que haja essa transformação moral. O passe ajuda, o passe auxilia, o passe é como uma ducha. É uma transfusão de energia. Ele vai nos dar forças para continuarmos a nossa marcha. Mas é preciso que haja mudança. Não lá fora, dentro. É em nosso interior essa mudança. Então, o passe, a água fluidificada, tudo isso contribui, ajuda, mas não resolve. Há casos, claro, quando a pessoa ouve a palavra e já pensa na mudança, ainda que ela não aconteça de imediato, essa pessoa já está se esforçando para realizar a transformação moral. Ela tem muito auxílio. Então, esse passe vem contribuir de uma forma maravilhosa. Mas o que ficou muito claro para nós lá, é o seguinte, não terceirizemos a solução dos nossos problemas. O que é isso? Eu vou esperar que a doutrina espírita, que o passe, que a água fluidificada, que os médiums resolvam os meus problemas. Não. Na realidade, tudo isso vai auxiliar. Mas a grande mudança para que haja o auxílio é dentro da gente. Daí a importância da palestra. A importância do estudo. Porque é através dessa aprendizagem que nós vamos nos melhorando. que nós vamos adquirindo a bagagem necessária para efetuarmos a cura dentro de nós mesmos. No passado, já se falava, o pai da medicina, Hipócrates de Coz, já dizia que a cura está em nós mesmos. A cura é pessoal, é íntima. Qualquer problema que tivermos, somos nós mesmos que faremos, que realizaremos essa cura interior. Porque ela vem de dentro para fora. É de dentro para fora. E hoje, os médicos já estão compreendendo que os sentimentos, as mágoas, os pensamentos negativos atraem enfermidades. A própria ciência já está admitindo. Hoje, os médicos recomendam que haja essa mudança. Eu me lembro que certa vez o doutor Agnaldo disse assim para mim. Olha, eu vou prescrever uma medicação, mas você vai tomar se achar necessário, porque o problema está em você. Isso há alguns anos. E realmente estava comigo. Tomei alguns dias, suspendi a medicação. Percebi que eu precisava mudar. Então, essa realidade, somos nós mesmos que vamos promovendo a saúde ou a doença. E há aqueles que abraçam a enfermidade de uma forma inconsciente. Não é conscientemente. Mas, sendo enfermos, vão ser bajulados, vão ser acariciados. Então, eles se casam com a enfermidade. Isso existe. Às vezes, é a falta de atenção. Acontece muito com o idoso. Uma geliatra, em uma reportagem, ela disse o seguinte, quando o idoso diz assim, dói tudo, alguém deve ter lido essa mensagem, quando o idoso diz, dói tudo, é porque está doendo na alma. Está doendo a alma. é falta de atenção, falta de carinho, de aconchego, da presença de filhos, de netos, é a enfermidade espiritual, é a dor da solidão, é a dor do abandono. uma geliatra, uma geliatra. Vem a depressão, vem a angústia, vem a tristeza, né? Emocional, origem emocional. o banho da depressão. O médio fala isso há muito tempo, né? É o emocional. É o emocional. E é o emocional. Pois é. É o emocional. É o emocional. É o emocional. São os nossos pensamentos, sentimentos, é as nossas emoções que vão promovendo em nós mesmos a saúde ou a doença. Os bons pensamentos, os bons sentimentos, contribuem para a cura, contribuem para o bem-estar, para o equilíbrio, enquanto que a mágoa, a revolta, a inveja, o ódio, os pensamentos negativos só atraem doenças. Eu sou muito infeliz, nada dá certo para mim. Continue pensando assim que você vai se casar com uma enfermidade. Realmente nada vai dar certo. A minha dor de cabeça, não é que eu vou né, a dor de cabeça. A minha dor de cabeça. Isso. Não é? Eu me confundi ou ele falou também que o médium entendia que ele não está bem, que pode não estar bem, assim, febre, bril, ou mesmo emocionalmente ele não deu pra fazer. Exatamente. Eu entendi ou não? Ele falou bem lembrado, Didi. se o médium chegar à casa espírita e não estiver bem, ele deve comunicar. E não transmitir o passe naquele dia. E foi dito também, foi perguntado, aquele que transmite o passe precisa receber o passe? não. Ele não precisa. Porém, se, por alguma razão, mas isso muito esporadicamente, se por alguma razão ele captou ali alguma influência e ele disser, olha, no final, desculpa, mas hoje eu... eu... Mas não precisa ser no final, né, Diodaci? Porque pode acontecer do médium estar transmitindo o passe, captar o passe, E antes até de dar, de nós darmos continuidade, a gente dá um tempinho, transmitir o passe nesse médium, né, e depois continuaremos no passe. Nem precisa ser, realmente, no final. Se a pessoa captar aquela influência logo no início, antes que entre a próxima turba, transmitir o passe, fica bem, e aí sim. Mas, se for constante, um médium todas as vezes fica influenciado, então ele deve dizer, olha, eu ainda não estou preparado, eu vou continuar no estudo, eu vou ainda me solidificar, eu vou buscar um maior embasamento, doutrinário, psicológico, mental, para futuramente voltar ao trabalho, né, que não pode ser constante essa crise, né, enquanto transmitir o passe. é todo o passe, tem que ser médium, é médium, é chamado de médium, não é? Não, ele é chamado... É o passista que não é médium ou é todo o passista? É Rogério. Otávio. Otávio. Otávio, é, quando a pessoa transmite o passe, nós dizemos, médium, passista, na verdade, ele pode não ser um médium no sentido de receber espíritos, né, mas ele transmite fluidos, então, ele é o médium do plano espiritual, porque, através dele, passam fluidos para outras pessoas, então, ele é o médium, medianeiro, ele é o intermediário do plano espiritual e dos encarnados, mas ele pode não captar nenhuma influência no sentido de dar uma comunicação, não precisa ser aquele médium psicofônico, né, ou aquele médium psicográfico, não. É que tem vários tipos de médium. Vários tipos. É que eu falo outro dia, eu ouvi, né, porque o médium de unidade, assim, todos têm, né? Todos têm. Isso, vários níveis. Qualquer pessoa, inclusive, foi dito lá também, que não há passe melhor que o de uma mãe quando com seu filho no colo, seu bebezinho, o amamenta, o acaricia, ela está passando muita energia para aquele bebê. Ou quando o filhinho está doente, quem mais poderia desejar e vibrar pela cura do próprio filho, se não a mãe? Então, ela pode, e ela, mesmo sem saber, mesmo sem fazer a imposição das mãos, ela está doando fluidos, energia para que aquele filho melhore. doente, então, qualquer um de nós que tenha boa vontade, foi usado muito essa expressão, ter boa vontade e querer ajudar, amar, vibrar pelo outro, ele está doando, ele está transmitindo. então, muitas vezes, sem saber, sem perceber, nós estamos doando e recebendo. E é o passe, porque Jesus furava, muitas vezes, sem impor as mãos, só pelo olhar, só pelo toque. Lembra da mulher que tinha aquele fluxo hemorrágico, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, e ele disse, saiu virtude de mim. Ele percebeu que fluidos dele tinham sido canalizados para alguém que, pela fé, atraíra aqueles fluidos, porque nós podemos doar energia como uma bomba que impulsiona ou aquele que, pela fé, capta o fluido, como se fosse uma bomba aspirante. Então, no caso dessa mulher, não houve a intenção de Jesus, porque ele nem percebera qual era a pessoa que lhe tocara, porque muitos estavam ali próximos, mas ela, pela fé, absorveu os fluidos de Jesus, e ele percebeu que dele saíra uma energia curadora, saiu virtude, disse Jesus. É virtude, o poder, o poder, o fluido, essa energia, exatamente. Então, todos nós permutamos energia, permutamos fluidos. Quando alguém nos pede uma prece e você, naquele instante, pelo pensamento, já vibra, desejando que aquela pessoa melhore, que ela se recupere, já foi feita a prece. É a vibração, é a energia, que é essa intenção, é esse movimento de dentro para fora. Porque eu posso fazer longas preces, mas se não houver sentimento, não tem valor. e às vezes um pensamento de afeto, de carinho, já move montanha. Montanhas de problemas, montanhas de dificuldades. Não entendamos montanhas como os montes de terra, que nós nunca vimos pela força humana um monte sendo removido. mas pela fé, pela vibração, pelo amor, nós podemos transformar a nossa vida e auxiliar na transformação de outros irmãos. Auxiliar, porque depende de cada um, da sua força de vontade, do seu desejo, da sua mudança íntima, da sua transformação moral. Isso é fundamental. E aí a fé se viu ali, está lendo uma passagem ali, a fé também é um espírito, está escrito o espírito da fé. O espírito da fé. A fé também é um espírito. O espírito da fé. Isso. É no sentido de, é um sentido figurado, né? Mas é o espírito da fé. Não é o espírito. Não é um espírito. mas é no sentido de, é o que a gente chama de sentido figurado, o espírito da fé. Entendeu? Uma força. Uma força, né? E nós atraímos pela fé bons espíritos. Pela fé nós atraímos bons espíritos. e pela vibração negativa atraímos os inferiores. Quando não há afeto, quando não há amor, nós atraímos os espíritos inferiores. quando Jesus estava na terra passando as mensagens para as pessoas, então, ele falou sobre a montanha. Você falou aí, falou em mim. Ele falou sobre a montanha. Isso. Aí, o cara que estava recebendo as mensagens do Cristo, dizia para ele, como é que nós vamos poder passar essa montanha de um lado para o outro? E Jesus respondeu. aqui não andando de você e a fé. Se você tem ideia de se descolher para transformar essa montanha de um lado para o outro? É, é nesse sentido figurado, é no sentido figurado a montanha de problemas, montanhas de dificuldades, de dores, de, né, essas montanhas a gente realmente pela fé. Porque é o que prevaleceu, a fé, a esperança e o amor. Isso. Naquela época o homem não sabia que ia ter reto escaladeiro e tal, que ia trocar a montanha de uma churra. Jesus sabia. Jesus também sabia. é verdade. Tem tudo isso. Tem que ter coisa que ele sabia que a gente fez agora. Tem esse sentido também. Hoje, montes podem ser removidos pela máquina e que é obra do homem pela permissão de Deus. Permissão de Deus, né? Porque a nossa inteligência, o que seria, aliás, nós não seríamos, não existiríamos se não fosse Deus. Ele é o Criador e nós somos as criaturas, filhos de Deus. Bom, ficou um ponto que a gente não comentou do que foi falado lá? Mais ou menos, né? Nesse sentido. a pessoa, quando está recebendo o passe, que ela, às vezes, recebe alguma influência, aí pediu para tratar, Sim. As pessoas tinham que saber para entender. É. se, vamos supor que alguém no momento do passe fique influenciado, né? Não, pode ter. Pode ter. Fique influenciado. Então, o que se pediu lá? Que evacue a sala, as pessoas saem, dá o atendimento àquele irmão, um atendimento rápido, encaminhando aquele espírito, ou, se houver uma equipe de suporte, aquela pessoa é levada para uma outra sala, é atendida e o passe continua, né? As duas possibilidades. Eu entendi um ponto que ele tocou, acho que você já até falou, que o passista, ele deve participar dos estudos, não pode chegar no centro e já... Isso, isso. Participar dos estudos, ser estudioso. Isso, exatamente. Ser estudioso. Foi falado tão bem que não é preciso nenhum movimento nós não temos esse, né? Para que não haja um toque nas pessoas só sobre a cabeça, não precisa tocar, não precisa bocejar, a gente tem que controlar para que a pessoa que está sendo assistida, está recebendo o passe, não fique com a impressão de que ela não estava bem. Nossa, o médium ficou mal, eu realmente não estou bem. Então, o médium tem que se educar, mesmo que ele sentir vontade de bocejar, ele tem que se educar e controlar e sem ruído, sem movimento, ali, só a imposição de nós. Isso nós já tínhamos estudado, né? e seguimos, acredito que esse... É bem feito assim. Assim, o máximo que a gente entenda é um toque para que termine, um toque bem de leve, né? Um toque de leve para a pessoa se levantar. Isso. Então, o Otis, vai com Deus. Em relação à escolha do passista, porque a pessoa quer que ele terminar o passista com o outro. É interessante. Quem vai receber o passe, esteja certo de que o plano espiritual está ali atuando. Então, não escolha o passista. Na cadeira que der certo, vá, que recebe o passe. Porque, às vezes, pode gerar até vaidade, porque nós somos humanos, não é porque é passista que é perfeito, longe disso. de repente, o passista fala, olha, aquela pessoa só vem comigo. Ele começa assim, vai descer e não pode. Então, entre e vá na cadeira de der certo. E o plano espiritual fará a sua parte. Mesmo que haja alguma defasagem do médium, porque nós não somos perfeitos, o plano espiritual vai auxiliar. Tudo bem? E a gente finaliza aqui. E... que haja realmente uma vez que a gente poderemos que Obrigado.